Olá! A nossa dica de produto hoje nós vamos falar sobre aplicações. Aplicações geralmente você usa em roupa, camisa, bolsa. E hoje a gente trouxe uma coisa que todo brasileiro gosta muito, que é futebol. Um tema bem interessante que nós adoramos, que é o futebol brasileiro. Para você que tem um time do coração, que gosta do seu time e também gosta de usar coisas, customizando de acordo com o seu time. Aqui nós trouxemos as aplicações maiores, desse tamanho aqui, por exemplo. Essa aqui é do time do Palmeiras. Aqui nós temos do Corinthians, do Flamengo e do São Paulo. Nesse tamanho. Esse tamanho aqui, né, é um tamanho maior. Essa aplicação aqui é bem prática a forma de você usá-la. Ela já vem com cola atrás. Ela já tem um brilhozinho aqui. Esse brilhozinho representa que ela tem uma cola. Ela quando foi feita já vem com esse processo que já vem com cola. E como que você aplica? Você coloca ela na roupa, né, você coloca na roupa e no avesso você passa o ferro. Então é assim, bem prática de você usá-la. Ou, dependendo do lugar que você for colocar a aplicação, você pode dar uns pontinhos bem pequenininho, invisível. Porque ela é toda bordada em linha. Então quando você costura, dá aqueles pontinhos bem pequenininho, o pontinho some. Então você pode também costurá-la. Em vez de você ir em alguns lugares que não dá pra você passar o ferro. Às vezes você vai colocar numa bolsa, por exemplo. Ou numa mochila. Então às vezes fica difícil de você passar o ferro. Não tem nem como, né. Então você usa os pontinhos invisíveis pra estar usando. A dica é você usar em bolsa, em jaqueta. As pessoas usam nas costas da jaqueta. Você pode colocar numa toalha. Tem várias possibilidades de você estar usando essa aplicação aqui desse tamanho maior. Aí nós temos outros tamanhos também. Tem um tamanho médio, né. Aqui nós temos do Clube Atlético Mineiro. Tem do Fluminense. Aí tem do Flamengo. Tem do Corinthians. Né. E essas aplicações aqui, o processo também é o mesmo. E também você pode usar, por exemplo, numa camisa. Às vezes você tem uma camisa lisa. E você gostaria de mudar aquela camisa. Então você vem aqui na selva, compra uma aplicação. Coloca, né. De repente no bolso aqui, ó. Como é que destaca? Uma blusa vermelha, por exemplo, igual a minha aqui. Você vem, colocou aqui no bolsinho aqui. Passou o ferro. Quer dizer, virou uma outra camisa. Às vezes uma camisa assim, lisa, igual essa aqui da Gola Polo aqui. Você colocou no bolsinho aqui, ó. Já virou uma camisa personalizada. Então muda totalmente. E também você pode colocar num bolso, numa bermuda, né. E aí vão surgindo as ideias de você estar usando a aplicação de time. Temos as menorzinhas também. As pequenininhas você pode usar em boné. Pode usar também na camisa. Ou também quando, às vezes, uma bermuda rasga em algum lugar. E às vezes fica difícil de você acertar. Então as pessoas geralmente vêm aqui e compram uma aplicaçãozinha. E faz o mesmo processo. Passou o ferro por cima. Cobriu o buraquinho, né. E ficou uma coisa diferente. Então a bermuda vira uma outra bermuda também. Dependendo do local em que foi rasgado. Você consegue colocar uma aplicação e resolver o problema. Da mesma forma nós temos os mesmos times, né. Temos o São Paulo. Aqui tem o Santos. Do Corinthians. Do Palmeiras. E do Botafogo. E tem essa bola aqui também, ó. Que bem legal também. Que você pode colocar. Mesmo processo, né. Às vezes roupa de criança, às vezes, também. Em bolso. Mochila. Personalizar toalha. Toalha de banho. Principalmente toalha de banho. Às vezes as pessoas querem identificar de alguma forma. Então você pode colocar um emblema desse aqui do seu time do coração. E fica uma toalha personalizada também. Essas também são o mesmo processo. E esse ano é um ano, né. Da Copa. Então, a gente já tem vendido muita coisa do Brasil aqui na Selva. E aqui nós temos a nossa bandeira. Nossa bandeira do Brasil tem esse tamanho. Tem esse tamanho menorzinho aqui. Que ela é... Essa daqui, por exemplo. Ela já não é termocolante. Essa aqui é uma aplicação que ela é costurável. Ó. Ela vem... Você pode costurar. Essa aqui, no caso, ela tem que ser costurada. Então você pode colocar também, né. Na mochila, em faixas, toalha. Mesmo processo. Aí nós temos esse brasão também aqui do Brasil. Bem legal também. Diferente. Você pode colocar também, né. Em boné. E várias coisas também. E temos a bandeirinha bem pequenininha. Essa aqui é até de plástico. Essa aqui, no caso, você tem que colar. Essa aqui já não tem como costurar. Ela é totalmente de plástico também. E nós temos a bandeira do Espírito Santo. Bem pequenininha. Aqui, bem pequenininha. E essa daqui é o mesmo processo dessa bandeirinha do Brasil que a gente mostrou. Essas duas aqui, elas não são termocolante. Elas são costurável. Aí você passa a costura e identificou. Às vezes você quer fazer alguma identificação ou fazer alguma faixa. As pessoas procuram muito isso, né. Esse tipo de aplicação. E aí a gente tem essa bandeirinha no nosso estado também, com o Espírito Santo. Então essa foi a nossa dica de produto de hoje. As aplicações. Que você pode estar usando em vários lugares, como a gente falou aqui, né. Mochila, bolsa, bonés, toalha, né. Uma blusa que você queira personalizar. Então você vem aqui na Selga, né. Compra aqui o seu time preferido, né. As aplicações do time preferido. E vai ficar com uma customização diferente, né. Das coisas que você tem. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.